Não, não faz diferença não, só se for menino. Eu sei o que faz você ser menino. Ah, você sabe? A sua carequinha. Ah, é sim. É tão lisinha. Às vezes eu imagino um passarinho saindo da casca do ovo. Boa noite, Agnes. Tomara que não cresça nunca. É que eu tenho muito trabalho a fazer. Trabalho? Que tipo de trabalho? Um trabalho muito importante. Abraços, beijinhos, boa noite, dormam bem, sonhem com os anjinhos, blá 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 blá. Oi? Você ia me ajudar a ensaiar as falas da peça do dia das mães. Tá, tá. Deixa eu ver. Rapidinho. Ela beija meus dodós, ela me dá presentes, mamãe gosta muito da gente. Te amamos, mamães inteligentes. Nossa, eu achei fenomenal. Principalmente o jeito que você sorriu no final. Tenta somar sua feicinha. Quem sabe um pouco menos estilo zumbi. Tá legal? Tá bom. Ela beija meus dodós, ela me dá presentes. Adorei, pode mimir. Eu não devia fazer isso. Ué, como assim? Por que não? Eu nem tenho mãe. Agnes, você não precisa de uma mãe para fazer a peça. Lembra, você fez a peça do dia do trabalho e você nunca trabalhou. É diferente. Tá bom, entendo. Então, por que você não usa um pouco da sua imaginação? Tipo, fingir que eu tenho uma mãe? É, isso aí. Você consegue, não é? É, sempre faço isso. Obrigada, Gru. Agora vai. Licença. Oi, licença. Oi, pessoal. Eu queria fazer um brinde. Coragem. Ela... Ela beija meus dodós. Ela me dá presentes. Te amamos, mamães inteligentes. E minha nova mãe, Lucy, ama muito a gente. Viva a família!